Hoje é uma sexta-feira santa, 19 de abril do ano 2019, mais uma vez estou aqui na fazenda do Alfredo, meu sobrinho, e é bom que neste momento está chovendo, bastante chuva aqui, a jatinha aqui do meu lado, minha esposa aqui, ae jatinha, quem está gostando daqui, está gostando, olha, aqui o vírus e as cores, essa turma aqui jogando, jogando baralho, mas não é de ele não, é só brincadeira mesmo, meu querido povo barocodosense, e aqui a malena, que tal, o que você tem que dizer? Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui presentes, por saúde, por paz, que vocês estejam, todos sejam bem-vindos à minha casa, que no próximo ano nós esteja aqui, todo mundo reunido com amor e carinho, Meu querido povo pererense, vamos com uma vinha, pererense, e aí que tal aqui? Vim demais, né doutor? Vim demais na chuva, com chuva ainda mais, para quem gosta de um vinhozinho, morrer da vinha também é bom, né? Me dá para quem gosta de um vinhozinho, morrer da vinha também é bom, né? Meu querido povo pererense... Meu povo pererense, meu povo pererense... E aí, o que é que você tem a falar? Oi, eu não vou. Arrumei um pouco. Oi, seu pastor. Oi. Ah, que bom que está chovendo. Estamos aqui na fazenda e há muita chuva. E aí, Pinto, você não está muito morrido de álcool, não? Você não está muito morrido de álcool, não é, Pinto? Só pela metade. Hoje eu estou com mais banho. E aí, Marlen, só mais tarde, né? Como é, doutor? Você não está morrido de álcool, não, não é, Pinto? Não, hoje eu estou só tomando banho. Não, não, hoje eu estou só tomando banho. É cheio pra agora que a gente fala lá da Arábia Lá da Arábia Mostramos aqui no Esperenho do Suárez, ó Inverno é só aqui, mostra aí, doutor Inverno é só aqui no Esperenho do Suárez, ó Paralhizinho aqui só brincando, não sei se é feira santa, só brincando Eu sei, é pecado jogar dinheiro Só brincando, com o amor de Cristo Nossa, não vai morrer de nada Mas você não tá morrendo de álcool não, tá? Por enquanto não, só vinho, vinho Ó, porque o padre bebe, só vinho Mas a gente também é bebeda Não é bebeda, a Maria Holanda disse hoje em uma ruanda Fui beber cachaça Mas também você pode beber à vontade Você não tá dirigindo hoje? Não, hoje não É uma ruanda assim, se dá essa bebedada, arruma o cadastro de volta Eu também errou Ela falou que bebeda É nem o rumo de casa E eu quase chegar de casa? Oh, raro da peste, irmão Bati minha canela aqui na cadeira e feriu um pouquinho Do que foi o bebo de casa? Raro da peste, irmão É bom, vamos melhor estrangeiro O que fez? Aí desse aqui pra cá, eu vou aqui, só vou focurar no ar Parece que tá com frio você, ô? Ai, eu tô. Ai, nenê! Essa metura, nenê! Quem se merece? Olha! Até a bota que não tem mais nada, cara. Já acertei muito. Ei, Cacá! Pode tirar! Já vai passar o bota pra nós ver.